Olá, meus amores! Boa tarde, galerinha da tia! Como vocês estão? Hoje é sexta-feira, hein? Mas antes da gente brincar, né? Nós vamos fazer as atividades. Isso aí! Eu estou de olho em quem está fazendo atividade no capricho. Show de bola! Então, vamos começar a nossa aula com uma canção? Qual canção a gente vai escolher? Ah, eu gosto dessa aqui. O cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal. Cala a boca, cachorrinho, deixa o meu benzinho entrar. Esquindo lelê, esquindo lelê, lalá. Esquindo lelê, não fui eu quem caiu lá. Ah, eu gosto dessa música do cachorrinho. São músicas diferentes que eu quero ouvir vocês cantando para mim lá no WhatsApp, hein? Não esqueçam de falar com a tia no WhatsApp, ok? Isso! Então, vamos trabalhar, então? Vamos trabalhar! Ei! Vamos fazer as letrinhas. Vamos fazer a letrinha O maiúscula, aqui, ó. E o O minúsculo, isso! Cobrir no pontinho. Ah, e tem outra que é para pintar dentro. Bem colorido, hein? Não esqueçam. Ah, e vocês lembram que na quarta-feira a tia falou para vocês sobre as plantas? Isso aí! Hoje nós vamos aprender uma parte da planta. Sabe qual parte que a gente vai aprender? A raiz. Sabe o que é raiz? A raiz é o pezinho da planta. E ela fica lá embaixo da terra. Então, tem uma atividade que vocês vão colar lã marrom na raiz da árvore. Mas não esqueçam de pintar, bem bonito, tá bom? Isso aí! Tem uma música bem bacana que eu gosto de cantar, que nós vamos aprendendo a fruta e o nome do pé que nasce a fruta. É, ela é assim, ó. Banana, bananeira, goiaba, goiabeira, laranja, laranjeira, figo, figueira. Ah, eu vou colocar para vocês esse vídeo. Vai ser show de bola, hein? Tá legal? Então vamos fazer as atividades com carinho e capricho, hein? Não esqueçam. Depois falem comigo no WhatsApp, cantem para mim. E tenham um bom final de semana. Beijos! Até segunda!